Cascão falou que o Mano Brau disse que achava ele uma grande promessa no rap, por isso que deu oportunidade e o Cascão fala de uma música que fez, que disse que queria ser igual o Mano Brau, muito da hora esse corte, pega a visão E aí eu falei pro Brau, tem até, depois você pode procurar no YouTube que tem, tem uma matéria que o Brau fala pro Thaís, o Thaís fala pro Brau E aí, quem é o próximo aí que você vê como promessa? O Brau falou, é o Cascão, o Cascão tava na cadeia, mandou uma carta pra mim Falou, e aí Brau, vai me ajudar? Aí ele falou, eu falei pra ele que é o seguinte, se ele der a vida dele pelo rap, eu ajudo Aí ele fala assim, ó, Cascão falou, eu dou a minha, dou do meu filho, da minha mãe, de quem você quiser Pode crer Aí eu levei a série, onde que eu tô hoje? É, então E o Cael é testemunho ocular Pode crer Porque eu comecei a fazer umas letras junto com a Froex Pode crer Ele fazendo, ele mostrava, eu fazia e mostrava Aí eu falei, mano, quer saber? Eu acho que eu vou pra, eu vou levar a sério o bagulho Confesso que nesse tempo eu tinha um grande desejo Ser igual ao Mano Brau Escrever rap de peso Caraca, que da hora, né, mano?